Juliana e Igor Vocês Comarek, Khaleesi Mandam muito bem Agora eu quero ver Vocês fazendo escrava-mãe A Juliana E o Miguel Roda aí o trechinho, diretora Roda a cena Eu não posso fugir Juliana Juliana, o que é que estás a sentir? O que é que estás a sentir? Estou tonta Deixa-me ver Espera, espera, deixa-me ver Não, tenho que machucar Não te preocupes Calma, calma Calma, calma Acontece a Catarina Esmagressa pelo, nós temos que voltar lá Não, Juliana, espera, espera Agora eu preciso conversar contigo Uma coisa Eu prometi que ficaria longe Mas você não sofreu um castigo aí na pílula Ô Sabrina, posso fazer uma pergunta? Eles dois vão dublar os dois Agora, quem é que vai julgar quem vai ser o melhor? Ah, você não tava aqui, Capel Não promete que combinou isso Tem, existe uma pessoa que vai fazer Daniel Ah, mentira E a plateia Ah, então tá ótimo E um voto da nossa plateia, né gente E vão ser super generosos Agora é o seguinte Enquanto vocês combinam Vocês querem combinar? Vamos ver a cena Que vocês vão fazer A cena que a Gabriela e o Pedro vão fazer da Terra Prometida Você está com saudades do seu esposo Rainha das Serpentes É Além de charmoso Você é o homem mais inteligente de todos os reinos E você é a mulher mais bela que existe Nada me daria mais prazer nesse mundo do que está se fazer todos os seus desejos Que bom ouvir isso Porque hoje eu estou cheio de desejos também Eu não sei o que você fez ao dinheiro das Serpentes Mas eu estou louco por você Que isso, hein? Eu não serviria pra ser isso O negócio é quente lá em Jericó Fica beijando assim, tá? Tem beijo? Olha, eu vou te falar, velho Essa cena foi pesada, hein? Beijo, beijo e mais beijo Casal Vamos começar? Vamos Estão preparados? Vamos lá Vamos Vamos pra brincadeira da dublagem agora Com Igor e Juliana Pode rodar, diretora Vamos lá, vamos dublar, deixa eu ver Roda a cena, diretora Ai, 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 ai Minha barriga Eu não vou conseguir Eu não vou chegar Calma Minha barriga está doendo muito Eu não vou aguentar Juliana Não, ele não falou nada Ai, eu te avisei Eu não devia ter roubado a laranja da quitanda Eu estou passando mal, Miguel Deve ter sido um pastel estragado, meu amor Ai, Miguel E agora você está passando mal São gases São gases São gases que você está a sentir, meu amor São gases, Miguel Não, levanta Levanta que vai melhorar Uma coisa que está desempruindo a minha cabeça Eu não vou aguentar Vou fazer cocô nas calças Não vai rolar Não, não, não Um banheiro, Miguel Estamos na floresta Preciso de um banheiro Miguel Ai Ai Olha só Escuta, Juliana Escuta Eu vou te ajudar A tirar esses gases Você vai ficar bem Você vai ficar leve Vai ser lindo Olha nos meus olhos Confia em mim Vai sair muito fácil O que você está falando? Miguel Você enlouqueceu, Miguel? Na verdade Ae Eu queria continuar A gente não conseguiu fechar a história A gente virou em gases Não, não precisava fechar a história Porque a história ia acabar com um pum Não é possível É Foi bom parar, hein? A sonoplastia Ai, a laranja está quitando a ferramenta Foi bom parar antes de acabar essa história Gente, vamos ver essa cena, tá? O que vocês vão fazer? E aí E aí Gata Cachorra Vem aqui Ai, eu não estou suportando o seu cheiro hoje Eu estou achando uma coisa É cheiro de homem, mulher Vem aqui que eu vou te pegar Vem, vem Vem Vem, cachorra garotona É É um baile funk É M.C. Maré Ah, que delícia Você cheira muito mal, gata Ah, teu bafo me incomoda Mas você está muito lindo Você gosta do meu cabelo assim, sedoso? É É É É É Faça 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 quem? Faça quem, gata? Faça Gata, cachorra Vem aqui que eu vou te pegar Vamos arrasar na pista, gata Vamos que vamos Anda Vamos Vamos Não Muito bom, gata Vamos arrasar na pista Essa foi de merda Essa foi de merda A gente deve confessar que ele tinha Eu vou falar, véi Eu só Eu só senti a volta da trilha sonora assim, ó Não esperava a mulher Deixa eu te falar uma coisa Isso é o cu Malandramente Olha, adoro essa música, hein? Adoro essa música Aprendei aqui Gente, eu adoro Olha, e isso é o que o vocabulário que os meus amiguinhos aqui no Brasil me ensinam Não, amiguinhos não me apontam não Eu ensinei outras coisas Eu não sabia nada disso Eu não sei no estrangeiro, a gente só ensina essas coisas Ah, é? Ah, mas eu gostei Eu também aprendi uma palavra que é paquerar Eu gosto dessa palavra Paquerar Paquerar? Paquerar geral Entendeu? Agora Ó, gente, acho que tá difícil de escolher Tá difícil, não tá, Daniel? Hoje é difícil Hoje o Tuelo tá Eu acho até, no meu ponto de vista, assim, que o Igor e a Ju tiveram pouco tempo até, né? Pra, enfim, pra enquadrar uma cena ali e coisa e tal Tiveram alguns choquinhos só, né? Tinha a fala, mas ele desconcentrou um pouco, ele começou a rir também A gente tava dando risada, não sei como que consegue É verdade Mas essa destreza deles sacarem que a cena seria muito mais legal pra quem tava assistindo De levar pelo lado sátiro, né? Muito interessante Porque poderiam levar pro lado sério, né? Enfim, da cena em si mesmo, né? Mas eles foram muito bem Difícil de escolher Agora, se for pra eu escolher, posso escolher? Pode Acho que o Pedro e a Gabi levam essa Obrigado Obrigada É... Malumbramente os dois ali Escrava, vamos Muito bem, gente E a nossa plateia? E a nossa plateia? Vamos lá Palmas... Palmas para a Juliana e para o Igor Ai, eu sempre quando brindava de apresentadora eu fazia isso Palmas para a Juliana e para o Igor Palmas para a Gabriela e para o Pedro É, eu acho que a gente tomou uma lavada, Juliana A gente tomou uma lavada Foi uma lavada Mas tudo bem, a gente aceita Foi empate, gente Foi empate A gente não aceita muito bem a derrota Agora, posso falar uma coisa? Quem mandou serem vilões? Ah, é? Nós é uma punição toda hora É impressionante que a gente passa A gente sofre muito nesse país Tá vendo? É por isso, ó Todo mundo fez muito bem Todo mundo fez muito bem Não, eles mandaram bem Eles mandaram bem Obrigado Obrigado Obrigado